Oi, pessoal! Aqui é a Polly e hoje eu vou fazer uma festa especial pra uma amiga peluda muito especial. É isso aí! Eu vou fazer uma festa de filhotes pra Pitches e todos os amigos peludos dela. Você tá pronta pra um dia divertido no parque? Oi! Sejam todas bem-vindas à festa de filhotes da Pitches! Nós planejamos um dia incrível e uma grande surpresa no final! Uau, Polly! Você é a melhor organizadora de festa de filhotes do mundo! Disso eu tenho certeza! Eu concordo! O que será que é a surpresa? Vocês vão ver! Vamos lá! O que é que é? O que é que é? O que é? O que é? O que é? Vai, vai, Pitches! Uh, acho que a grande surpresa chegou. Eu já volto. Essa não era a surpresa que eu estava esperando. Bom, parece que a nossa grande surpresa virou um mini-desastre. Polly, não é mini. É pequeno. Uh, é. Isso não deve ser nenhum problema pra Polly Pocket. Vai, Pocket! Uhul! 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 Sorte que as minhas amigas estavam lá pra me ajudar a salvar o dia. A festa foi incrivelmente perfeita! Você não concorda, Pitches?